Oi, gurias! Bem-vindos ao canal Jô Beral Buquerque. Hoje eu vou mostrar pra você cinco atitudes que deixam o homem louco, mas louco de ciúme por você. Mas não é ciúmezinho, besta, não. É ciúmes que faz o cara correr atrás, é ciúmes que faz ele valorizar você, querer você e saber que ele tá perdendo a grande oportunidade de ter uma grande mulher na vida dele. Então, bonitona, prepara aí que hoje nós vamos mudar o grau da tua atitude aí. Vamos mudar o grau do teu relacionamento. Hoje é pra crescimento. Seja bem-vinda. Meu nome é Jô Beral Buquerque. Eu sou uma autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. Eu quero rapidamente dar dois recadinhos bem básicos. Primeiro, Jô Beral Buquerque para casadas. Pra você que é casada, tá morando junto, tá querendo saber mais sobre relacionamento num nível mais sério, quer conhecer mais, fazer um upgrade na sua vida, vai aí, Jô Beral Buquerque para casadas. Link aqui embaixo e no primeiro comentário fixo. Tá me descobrindo agora? Poxa, bem-vinda, antes tarde do que nunca, né, bonitona? Deixa eu te avisar uma coisa. Você clicando aqui nas notificações, que é o tal do sininho, se inscrevendo no canal, eu garanto pra você, você pode até brigar comigo se eu tô mentindo, mas aqui no canal você só vai receber coisas, conteúdos de alto valor pro seu crescimento pessoal, seu crescimento como ser humano, como mulher valorizada, tá bom? Pode se inscrever aqui que eu te garanto que só chega coisa boa pra você, tá? E obrigado, eu fico muito feliz em ter você. Tudo que você precisa pra falar comigo, pra saber das minhas outras redes sociais, no primeiro comentário fixo ou também aqui na descrição do vídeo, e pode colocar Jô Beral Buquerque no Google que aparece pra você. Bem, as amigas, algumas amigas, fala aí pra você botar ciúmes no cara, pegar outro, sair beijando, sair garrando, fazer ele ver que você tá com outro. Não, filho, é isso aí não. Isso aí desvaloriza você. Em vez de fazer com que você gere os ciúmes no cara, é capaz até de dar uma algeriza. A coisa não rolar, não ser bacana, não ser legal, não ser auspicioso. Não é pro teu crescimento, não é pra validar você, pra valorizar você. É um tipo de ciúmes, aquele descartável, que não enobrece a mulher. O que você tem que fazer, meu anjo, é prestar atenção aqui, ó, nos cinco passos que eu vou mostrar pra você, nas cinco atitudes que fazem o cara dizer, caramba, que mulher é essa que eu tô perdendo, caramba, por que que eu não pensei nela antes, por que que eu não lutei antes, faz com que ele se arrependa até mesmo de ter te tratado de uma maneira que não era prioritária, tá? E como eu sei que voz me ser, minha linda, é ansiosa como toda. Mulher, nesse momento os teus olhos já estão brilhando e querendo saber, Ai, Jôber, mas quanto tempo demora pra que o cara fique com ciúmes e venha atrás? Por que que vocês são assim, hein? Ah, rapaz, como mulher é ansiosa, rapaz. Porque segura teu coração. Vamos combinar o seguinte, como funcionam meus vídeos? Eu vou dar aqui pra você os cinco passos, depois dos cinco passos eu digo o tempo que demora e no final do vídeo eu mando os beijos do Jôber. Quem sabe hoje não vai aparecer o seu aqui, tá bom? Primeiro passinho que você tem que dar, primeira atitude que você tem que tomar é você mostrar pra esse cara que tua mulher é ocupada. Eu sou uma mulher ocupada, eu tenho coisas pra fazer, eu não fico perdendo meu tempo com ficante, eu não fico perdendo meu tempo com conversinha, eu não fico perdendo meu tempo mandando nudes naquela bobiça o dia inteiro, o tempo todo no celular, não. Eu tenho mais o que fazer. Então, ele precisa ver que ele não é prioridade na tua vida, e por que ele não é prioridade? Porque de verdade não deve ser, filha. Se você quer que esse cara tenha ciúmes, se você sente que ele tá curtindo, que ele tá gostando, que ele tá interessado, mesmo e até mesmo no início de namoro, trabalhando, vivendo tua vida, almoçando, passeando, deve também ver você malhando. Ou seja, o meu dia é ocupado, eu não tenho o dia disponível para você. Ou seja, você já percebeu que eu sou uma mulher que não tem tempo pra ficar de conversinha e sentar no banco de trás do fusquinha que não anda mais. Entendeu? Ocupar a tua agenda pra que ele perceba que, se ele quiser, vai ter que entrar na fila que a agenda tá andando. Tá bonito isso? E percebeu? Tem uma coisa que você tem que fazer, que isso você desmonta todo homem. E isso aqui, ó, eu não aprendi na literatura. O que eu vou te ensinar aqui, ó, eu aprendi na convivência como homem e convivendo com outros amigos. É a coisa que você vai mostrar interesse por ele. Não sei se isso aqui alguém te ensinou já, hein? Mas eu vou te ensinar. Você vai mostrar interesse por esse homem e depois... Perdeu interesse. Ignora. Sim, você demonstra que tá afim. Você demonstra que tá gostando. Você demonstra no início da história dando mais corda pra ele. E depois você dá aquela ignorada. Muitos homens faz isso também. Dá uma sumida, responde mais explicente, não fica tão garrada, vai pensar se vai resolver de sair ou não. Você mostra interesse e depois ignora. Muitos amigos falam Júper, eu não tô entendendo aquela dileusa. Eu falo, por quê, mano? Cara, ela tava super afim, cara. E de repente parece que ela desencantou, eu não entendo o que ela quer. Ela nunca tem tempo, ela tá sempre ocupada. Cara, será? Você que entende as mulheres, o que que tá acontecendo com essa mina? Eu falo, cara, isso já aconteceu comigo também. E isso é algo que as mulheres, às vezes fazem sem imaginar que isso é uma baita jogada, fazem até por instinto e funciona demais com os homens. Um terceiro passo que eu quero lembrar pra você que é o seguinte, você tem que usar os ciúmes declaradamente em cima do homem. Agora, como assim? É aquilo que tu falou no início, Júper, de eu ficar com outro cara? Não, fia! Os ciúmes tu faz do cara mostrando o teu valor, a tua dignidade e o quanto você é forte e você não sai garrando ou dando moral pra qualquer um. Você tem que mostrar pra ele o teu valor, mas gerar ciúmes. Vou dar um exemplo que eu já fiz em consultório com uma das minhas dileusas, que eu não posso dizer o nome aqui, mas ela é de Florianópolis, até por sinal, uma cidade onde eu morei muitos anos. E ela me contou os detalhes, assim, tal, do que tava acontecendo. Eu falei, vamos gerar ciúmes pra esse cara te valorizar. É isso aí. Então, pra que você entenda qual foi a jogada nossa, ela contou essa história. O bonitinho, tu acredita que ontem eu passei duas vezes ali pela Praça da Figueira, ali em frente à catedral, ali, aí na segunda vez que eu passei o guardiã me parou. Mas parou por quê, Adileuza? Cara, ele me parou porque ele falou se eu passasse mais uma vez ali na frente, ele ia me multar porque eu era muito bonita. Cara, isso não dá processo, não. Onde já se viu? O cara afogado. Não, nem pra dirigir, mais em paz, a gente presta, né? Parece besta, mas nós homens temos uns ciúmes, um territorialismo, uma raiva. O cara ficou doido. Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo, ele percebeu que ela tá sendo cantada por aí. Ele valorizou a beleza que ele já sabia. Mas é bom dar uma estigada no moleque pra que ele veja aquilo que ele não tá vendo. as vezes você também não tá vendo a grande oportunidade que a vida te dá que é de se inscrever aqui no canal e ter conteúdo bom pra tua vida distraída. Ó, rapidinho, prim, escreve, toca o sininho e Deus nosso Senhor agradeça mesmo por mim, uma bênção na tua vida porque eu preciso muito da tua companhia pra gente continuar firme no nosso método já que vai pra cinco anos que a gente tá defendendo a bandeira da valorização ainda mais da mulher dentro do relacionamento. Obrigado, tá? Ó, outro passo, não demonstre ciúmes. Se você quer fazer ciúmes pra ele, você não tem que demonstrar ciúmes. Não demonstra. Mesmo que nós chegue em casa quebrando tudo louca, chorando, espivitada. Mas pra ele não demonstra. Segura no peito, na honra, no orgulho. Não tem ciúmes. Não demonstra. Porque isso faz ele ver o teu ponto fraco. Isso mostra pra ele que você é vulnerável. E aonde o inimigo, porque isso aqui é uma guerra de amor, vê o ponto fraco do inimigo, é ali que ele vai abusar de você. É ali que ele vai te machucar e sentir o que você, um, sentiu um golpe. Não demonstra ciúmes. Segue tua história. E o quinto passo, misteriosa, indecifrável, bem vestida, cheirosa e maravilhosa. Não sei. Não sei se eu vou sair com minhas amigas, se eu vou sair com um amigo, se eu vou dar um rolê, eu tô sempre bem, tô sempre preparada, sempre cheirosa, sempre maravilhosa, sempre impecável. Pra quê? Pra que ele não saiba da tua vida. Você não precisa contar. Aí fica as amigas, manda foto. Aí tô aqui no boteco, tamo tomando aqui um boteco, comendo um torresmin. Nada, fia. Você não tem que contar da tua vida, não tem que ficar espalhando, não tem que estar contando pro cara como se ele fosse um GPS. Não, não e não. Misteriosa, indecifrável e sexy. Não esquece disso como o quinto passo. Jobri, quanto tempo demora pra esse cara vir atrás? Rápido, eu falo pra você. Normalmente, de 30 a 60 dias. 30 a 60 dias, o cara já assimila que ele tá perdendo você, que a coisa tá rodando, que a coisa tá andando. e nesse período realmente faça a tua vida e não fique olhando pelo retrovisor. Combinado? Beijo do Jober. Hoje vai para Jaqueline. Ela é de Tubarão, Rio Santa Catarina. Beijo pra Jaqueline. Um beijo pra Amabile. Nossa querida Amabile. Ela é de Brasília, Distrito Federal. E um beijo super grande pra Josiane de Belém do Pará. Ó, quer que eu mande um beijo pra você? Bota aqui embaixo seu nome e a sua cidade que nos próximos vídeos vai beijo pra você. Um grande beijinho. Amor e paz.